E fala aí, aqui tá falando o Gabriel Play e hoje não vai jogar K-Brother, que você já, e essa aqui, vocês já viram, e essa aqui vai ser a parte 2, e eu tô tentando descobrir essa aqui, não tô entendendo, ah, é 5, como é, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 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 22 Ah, oxe, tô entendendo, já que tem mais coisa, entendi, por outro lado não, puxar não, 1, 2, ah, é só 4, porque tem 1 aqui, não é? 3? Mano, não tô entendendo, daqui a pouco já volto, é, gente, eu tava, eu chutei aqui, deixa eu voltar aqui, chutei, né, eu joguei, acho que foi 7, não lembro, aí eu fui aqui, aí eu fui cá, foi indo, até aqui, paguei no 8, e foi, é 8, Eu não tava entendendo, eu usei dica, não tava funcionando nem a dica, não te peso, eu virei no celular, não tem nada, levante, como assim? Deixa eu usar uma dica aqui, não dá pra usar? Levante o peso, tô levantando, como assim? Levante o peso, calma aí, deixa eu pausar aqui, gente, eu entendi, ó, clica nesse negócio, vai clicar, né? Clicando aqui, calma aí, tá funcionando, eu já entendi como que ia, calma aí, deixa eu pausar aqui, voltou, então, ó, eu acho que é só colocar 1, certo? Aí, ó, 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 ó Com zero o negócio não tá indo Sei que não tem que Colocar um monte de número aqui Eu acho que entendi Levante o peso Difícil Eu tô entendendo Calma aí Consegui Ai ai Calma aí Ó Era o seguinte Você tinha que clicar aqui Repara Opa Você colocava zero Aqui era só puxar pra cima Eu tava clicando Era só você segurar apertado E Como Conecte todas as letras Para formar uma parada Como assim? Oxe Mas sempre quando eu aperto Eu tô fazendo isso Nossa Não tô conseguindo fazer C Opa Ah Como assim Como é Nossa Que abelhas burras Noobes Sai daqui Voltamos aqui Voltamos aqui A primeira é V Então V V V V V V Legal Legal Ah tá Pensei que não tava gravando Atenção Um Um Dois Rechutei Rechutei Nossa Clica no objeto Opa 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 Calma Voltamos Primeiro Cereja Não Cereja Sol Não Cereja Aqui Acertei Vamos Ai gente Eu não Eu não pesquisei No youtube Eu não tô Roubando Tá bom Tô tentando acertar Aqui O motor Enquanto que eu Tô Aqui Não Relógio Ai que cagada Sabia que não tinha relógio Deixa eu jogar aqui Como assim Oxe Calma aí Ok Vamos lá E começar Ah entendi 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 Oxe Oxe Ah Tira Como é Eu não tô Entendendo O que é que Eu acho que eu entendi Tem que instalar um jogo Vou instalar aqui Já volto E nós tem que vencer uma partida Eu acho que é isso Já volto Pronto Já estamos aqui Vamos ver se Não é que dá É É isso Olha isso Tá bom Não quero saber Vamos lá Vamos lá Não é que vai ganhar Estão ultrapassando Estão ultrapassando Estão ultrapassando Estão ultrapassando Vamos Ganhamos Eu acho que era isso Agora eu vou voltar Lá para O jogo Pronto E não deu não Não deu nada Não tô entendendo Perdi tempo à toa E foi isso Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve no canal E tchau Tchau